Antiquário Malicuiante, o Idazua Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo, telefone 2917-0914, mostrando pra você um crucifixo em madeira, em metal, todo trabalhado. Então, entalhado, olha o acabamento, o acabamento, linda peça. E tem outras por aqui. Aí, mostrei esse crucifixo em madeira e metal, talvez 1940, 1950, mostrei.